Eu sou empolgador. Eu sou empolgado com a nova geração da dermatologia, mas eu sou empolgado com o dermatologista que está na sua formação integral, preocupado com o indivíduo como um todo. Eu acho que dá muito orgulho. É nesse profissional que eu acredito, que a SBD também está entregando através da instituição, fomentando o ensino, a pesquisa, reforçando o trabalho que é feito nesses serviços universitários com grandes qualidades em todo o país. Obrigado.